Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. MecGlobal se comprometeu a realizar uma recompra e queima de um mês para reduzir a oferta circulante dos antigos mercados da Terra Luna. A queda da Terra Luna babalou todo o mercado de criptomoedas. No entanto, o projeto não tem planos de ficar parado, tendo garantido o apoio das exchanges de criptomoedas para ajudá-lo a se reconstruir. Em um anúncio na quinta-feira, a Terra Luna forneceu detalhes sobre o airdrop do novo token nativo para sua nova blockchain apelidada de Terra 2.0. A distribuição de tokens prosseguirá na sexta-feira e os detentores de Terra Luna Classic, LUNC, Terra USD Classic, USTC e Anchor Protocol UST, AUST, que são elegíveis e receberão novos tokens. As exchanges de criptomoedas Binance e FTX notaram que estão trabalhando em estreita colaboração com a equipe da Terra Lunar em relação ao próximo airdrop. A Binance afirmou que visa ajudar os usuários afetados na plataforma, ajudando a Terra com o plano de recuperação. A FTX anunciou que apoiará o airdrop e interromperá temporariamente os mercados Lunar e UST durante a migração. A equipe da Terra Luna disse que, além da Binance e da FTX, também está trabalhando em estreita colaboração com mais exchanges parceiras que apoiarão o airdrop. Além do airdrop, muitas exchanges de criptomoedas, como a Kucoin, também expressaram suporte ao Terra 2.0, apoiando a migração, listagem e negociação dos novos tokens Terra em suas plataformas. No entanto, nem todas as exchanges estão ansiosas para listar os novos tokens. Em um comunicado, um porta-voz da exchange de criptomoedas BitMEX disse que atualmente não há planos para listar os novos tokens Terra. Eles explicaram. Listamos tokens para negociação à vista com base em vários fatores, incluindo que temos uma solução de custódia para esse token específico. Como tal, não temos planos neste momento de listar o novo token Luna. Quanto aos contratos de derivativos, o porta-voz disse que a Bolsa precisa garantir que haja um índice de referência confiável antes de poder considerar contratos para o novo token Luna. Enquanto isso, nem todos estão prontos para passar totalmente para a nova blockchain. Apesar da posição do fundador da Terra Luna, Duquon, contra a queima do suprimento circulante da Luna, os usuários da plataforma de negociação de criptomoedas MEC Global votaram para iniciar recompras e queima no mercado secundário da Terra. Usando as taxas de negociação coletadas do novo par de negociação Spot Luna USD tem sua plataforma, a MEC se comprometeu com um processo de recompra e queima de um mês. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!